Uma missa celebrada ontem lembrou os 100 anos de nascimento do compositor, cantor e instrumentista Erivelto Martins. São dele alguns dos maiores clássicos do samba, eternizados nas vozes de cantoras como Dalva de Oliveira e Carmen Miranda. Filhos, netos e bisnetos receberam abraços de amigos e fãs que homenagearam Erivelto Martins. Durante a missa, músicas de sucesso foram cantadas como Ave Maria no Morro. Ele era inteiro em tudo, entendeu? Na hora de trabalhar, era trabalhar, me lembro, do zido que se estivesse ensaiando assim dentro de casa, a gente tinha que passar invisível, se passasse. O que o senhor lembra da carreira do seu pai? O que o senhor mais lembra? O que eu posso me lembrar é de ouvir, cantar e acompanhar. E quando a gente deixa o morro e vai embora, quase sempre chora, chora, chora... Em 1932, Erivelton fazia parte do Conjunto Tupi. Nessa época, ele conheceu um amigo de trabalho chamado Francisco Senna. Daí eles começaram a ensaiar várias músicas, entre elas a música Preto e Branco. Nesse mesmo ano, o Teatro Odeon procurava por um grupo para se apresentar nos intervalos das sessões. O Conjunto Tupi se apresentou e foi reprovado. Já Erivelton e Francisco fizeram um dueto que chamou a atenção de todos. Ali, eles ficaram conhecidos como a dupla Preto e Branco. O trio de ouro foi a união da dupla Preto e Branco com a cantora Dalva de Oliveira, segunda mulher de Erivelton. Juntos, Dalva e Erivelton tiveram muitos sucessos e também muitas brigas até a separação. Para o nosso mal, não há remédio, coração, ninguém tem culpa. Durante a vida, Erivelto Martins foi homenageado por escolas de samba e teve sua obra gravada por grandes intérpretes da música brasileira. Música 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 Música